Bom, gente, toda festa pra ficar mais divertida sempre tem que ter o que? Um mágico, né? Por isso que hoje nós temos um também, que é o Thiago Rossi, também está aqui. Thiago, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho da sua empresa? Apresenta pra mim. Claro. Bom, a minha empresa é Mágico Thiago Rossi, né? Há mais de 10 anos aí, atendendo o Brasil todo. Uau! E é sempre interessante, né? Porque a mágica, de certa forma, ela contagia as pessoas, né? Sim. Desde aquele que está mais querendo descobrir, ou aquele de fato que já gosta, já vê na televisão e quer ver de perto, né? Mas querer descobrir todo mundo quer, né? É, isso é verdade. Não adianta, né? Aí só dá raiva quando a gente fala, não, peraí, faz de novo, faz de novo. E o mágico não faz. Aí você fica aquela coisa. Ah, mas a empresa é onde? São José? Então, a empresa é São José, isso mesmo. Tem Facebook, tem todas as redes sociais. Tem Facebook, Mágico Thiago Rossi, o site www.magicotiagorossi.com, Instagram, é isso aí. E hoje você vai estar trabalhando aqui também, vai mostrar um pouquinho da sua magia, né? Isso, na realidade, quando a Tatiana me chamou, né? Eu achei uma possibilidade bacana, porque a mágica não é só a mágica, é o carisma do mágico, é o atendimento, enfim, é um pacote, né? O mágico, ele tem esse envolvimento, né? Sem dúvida. Com as pessoas à volta. Perfeito. Olha, os eventos dela sempre são extraordinários, né? E quando eu vi a possibilidade de estar ali com a minha empresa, sem sombra de dúvida, eu não perdi essa oportunidade, né? E com certeza vai ser uma noite incrível. O que que você trouxe? Pode falar alguma coisa. Ah, eu trouxe tudo que você pensa. Dinheiro, você gosta? Quantas mágicas cabem nessa caixinha? Então, na realidade, funciona assim. Porque essa caixinha, se o mágico abre, ele vai tirando uma, tira outra coisa, e ele vai andando, quando você vê, ele faz outra coisa diferente. Eu falei, gente do céu! É que sabe o que acontece? Essas mágicas que eu faço em eventos como casamento, festa de 15 anos, são mágicas onde eu vou abordando as mesas ou pequenos grupos e executando mágicas com baralho, iPad, moeda, bolinha de espuma, e aí vai. Então, pra esse tipo de evento... Você já não tem nenhum coelhinho aí dentro? Não, aí já seria um outro tipo de evento, entendeu? Mas você faz? Também tem essa coisa, hein? Faço, evento infantil, evento corporativo. Ah, que gostoso, gente! Ficadinho pra vocês! É isso mesmo, no site tem tudo. Ah, então, já entrem no site do Thiago, dá pra conhecer um pouquinho mais. Thiago, obrigado pela presença. Eu que agradeço! Sucesso! Tchau, tchau!